Alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares de todo o estado participaram da segunda Olimpíada Maranhense de Foguetes, realizada na Universidade Estadual do Maranhão em parceria com o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. A missão é despertar o interesse dos estudantes maranhenses pela astronomia, astronautica, física, química e ciências afins. Estão saindo com muitos troféus, com muitas medalhas e isso motiva muito os alunos. Os professores também, porque vem o seu trabalho junto aos alunos dando frutos. A gritaria que a gente ouve é da felicidade dos alunos, aprendendo, fazendo ciência. Isso que a gente mais quer, que os alunos vibrem com a ciência, com a educação. Para a construção dos foguetes, os alunos utilizaram materiais reciclados, garrafas PET, tubo de papel, canudo de refrigerante e muita criatividade. A equipe que ficou em primeiro lugar foi a Triângulo Astral, formada por Hanna, Aline e Gabriele. Isso mesmo, três meninas, estudantes do Colégio Militar Tiradentes. Trabalho, muitas confusões também, muita alegria, muito processo. Foi incrível, foi maravilhoso. E qual o resultado que vocês levam? Vai ter viagem sim! Na escola vai ter viagem sim! Além dos troféus? É muito gratificante receber esse troféu, principalmente porque nós somos uma equipe formada por apenas garotas e na escola nunca houve uma equipe só de meninas campeãs. Geralmente era dois meninos ou uma menina, ou duas meninas e um menino. Mas é muito gratificante receber esse troféu e representar a nossa escola. Segundo o coordenador Jorge Irineu, o objetivo da 2ª Olimpíada Maranhense de Foguetes foi alcançado. Sucesso completo, o objetivo foi alcançado. Eles trabalharam os conhecimentos de física, de astronautica, que eles aprendem no ensino médio. E agora, esses meninos que ainda estão no ensino médio, já vão sair daqui para o 2º ano, 3º ano. E os do 3º ano, já em mente o que? Fazer engenharia aeroespacial, fazer física, química, matemática, fazer um curso da área exata ou de ciência e tecnologia. Por em prática, lá na universidade, aquilo que eles aprenderam aqui.